O que é isso? Subiu e ganhou do zagueirão que estava plantado à sua frente, testou de olhos abertos agora para o fundo do gol, para fazer o primeiro gol do time do Flamengo, com o Muniz não tem, talvez ele foi para a rede outra vez, eu diria, eu quero mais, Muniz, 43 aberto, o placar do Couto Pereira no Paraná em Curitiba, o Flamengo agora tem um, Curitiba não tem nada, me dê o detalhe do gol, Vitor Hugo. E se não tem Gabigol, nem Pedro, tem ele, Rodrigo Muniz, em escanteio venenoso batido pelo Vitinho, o camisa 43 da equipe do Flamengo subiu mais que todo mundo para abrir o placar para o Mengão e colocar o time na frente para a disputa na Copa do Brasil. 16 minutos de jogo, 1 a 0, Flamengo, maravilha. E é merecido o Flamengo, é um time só em campo nesse momento, o Curitiba não chegou nenhuma vez ao ataque, o Diego Alves apenas um espectador lá no Couto Pereira, o Flamengo chegou por lado esquerdo, lado direito, tocando a bola, chutando de longa distância, e na bola parada, na fala de marcação do Vals, aproveitou o Muniz e colocou o Flamengo na frente, justo o placar, o Flamengo merece estar mesmo na frente do marcador e está querendo mais, inclusive, maravilha, ele quer mais o Flamengo. Oi garotinho, beleza? Estou vindo aqui apresentar para você, fã da Rádio Crack Neto, a função, seja membro que muitos inscritos pediram para nós, é isso mesmo, então agora você pode ser um membro do nosso canal e ter conteúdos e funções exclusivas por aqui garotinho. Temos alguns planos para você, cada um com seus benefícios, entre neles, senos exclusivos, emojis de times no chat, enquetes exclusivas, planos de fundos exclusivos, palpites da equipe nos jogos, vídeos exclusivos dos bastidores, que é muito legal, grupo no WhatsApp com outros membros e a rádio, e muito mais. Não perca essa oportunidade garotinha e garotinha, procure o plano em que você mais se encaixa e vem com a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri